Agora, agora, Minuto Health Saúde. Mais um Guardia Health no ar e olha, neste último dia 25, São Caetano iniciou um mutirão de fisioterapia para atender os centros integrados de saúde e educação na terceira idade, lá na cidade. O atendimento será realizado em três sábados em horários estendidos durante a semana. Ao todo, vai beneficiar 2.100 pessoas que já aguardam as avaliações. Um oferecimento Santa Márcia Benefícios. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Cuidando de você e da sua família.